Carreteiro Eu sou o Jair Cobb e já estou aqui com a Adrenalina Mil me preparando para o segundo Carreteiro Social. Esse sonho que já vem se realizando aqui no Salão Principal da Sojipa, graças à ajuda de um monte de gente. O Tiago, o Trindade, o Grupo Órion, toda a minha equipe, artistas convidados que hoje passarão por aqui. Daniel Torres, Elton Saldanha, o Canto Livre, o Brulhinho, um monte de gente bacana. Que está engajado nessa campanha de solidariedade que é o Carreteiro Social. A renda vai ser destinada para duas entidades muito legais que a gente conhece. Mas agora está na fase ainda de preparação. Vocês estão vendo aí o pessoal trabalhando, montando mesas, se organizando, passando som. Mas eu gosto mesmo quando isso aqui fica assim, bombando. Assim que eu gosto, Xê. Carreteiro lotado. Pessoal curtindo, se divertindo, comendo baita no Carreteiro. Batendo palma para esse mundaréu de artista. Carreteiro Social do Guri. É, mas que barbaridade. Fico muito feliz. Estão me chamando e que eu já vou lá. Que barbaridade. Carreteiro Social do Guri. Carreteiro Social do Guri. Carreteiro Social do Guri. Carreteiro Social do Guri. Guri, 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 Guri. Esse momento é um momento muito bacana. A gente fica emocionado quando a gente visita as entidades que vão receber essa quantia do 2º Carreteiro Social. A gente já esteve agora na Escola da Vida, onde atende várias crianças. Foi muito bacana a recepção, vocês vão ver no vídeo. E agora chegando na escola, na Aldeia da Fraternidade. É essa entidade que já tem há muitos anos e atende 300 crianças praticamente. Então, a gente chegar aqui com esse dinheiro que a gente conseguiu lá, graças à ajuda de todos. E é isso, se preparando para chegar, com esse entusiasmo aí, que a criançada com certeza está aguardando o Guri de Uruguaiana, para que o Guri de Uruguaiana possa entregar esse dinheiro. O que vai ajudar? Sempre ajuda. É muito importante você colocar no canto. A gente tem uma forma de fazer o bem, ajudar a quem precisa, e curtir também. O Carreteiro, uma forma de fazer o bem, ajudar a quem precisa, e curtir também.